Olá, meus amados! Quanto tempo! Realmente faz muito tempo, não é mesmo? Mas agora a internet ficou melhor. Ainda bem, né? A internet está melhor, então espero que não é por culpa da internet que nós não vamos transmitir. Mas ainda tem condições climáticas. Quando chove muito, nós temos certos problemas. Mas espero que isso não seja mais um empecilho para transmitir fielmente para vocês. Que bom! Faz tanto tempo, você lembra da última palestra sobre radicais livres e antioxidante? Estão lembrados? Espero que sim! Se não estiver lembrado ou pela primeira vez que você está assistindo, então por favor vá no YouTube, no nosso canal e você vai achar radicais livres e antioxidante. E daí você assista com muita atenção e vamos então entender melhor como é radicais livres que destroem os nossos genes, as nossas células que provocam doenças até a morte e como antioxidantes e como antioxidantes trabalham para neutralizar radicais livres. Para relembrar, eu vou mostrar mais uma vez aquele famoso, famosa ilustração que mostrei para vocês. Aqui está esta famosa ilustração. Está demorando um pouco para aparecer, mas vai aparecer já, já. Aquela ilustração onde célula e mitocôndria. Você lembra o que é mitocôndria? Mitocôndria é o motor da célula, né? Motor da célula. Muito bom! Então aqui apareceu a mitocôndria da célula. Vamos ampliar esta parte, porque realmente esta parte precisa ser bem, bem entendida. Aqui está a mitocôndria, o motor da célula. Então entra o combustível, que no caso de ser humano é glicose. Açúcar simples, que provém de amidos e inclusive das frutas, onde tem este açúcar simples. E mais oxigênio, então, na mitocôndria ocorre a combustão e produz a energia. Com esta energia, então, todos os fenômenos de vida acontecem, porque esta energia vai proporcionar as atividades das células. E aqui, então, como lixo, ao mesmo tempo que produz energia, também produz radical livre. E este radical livre, por sua vez, danifica o DNA da mitocôndria, DNA do núcleo, isto é, os genes. Genes que fazem fenômenos de vida, são danificados pelo radical livre. E a membrana celular também é danificada, e assim, a célula pode vir a morrer. Isso é curso natural de radical livre. Mas, coisa mais interessante, é que no fígado, no fígado de todo mundo, Então, produz esta substância chamada S.O.D., que é uma defesa. Por que é uma defesa? Porque este S.O.D. é um antioxidante mais poderoso que existe no ser humano. Então, meus amados, com a produção de S.O.D. pelo fígado, o radical livre é neutralizado e resultam dois elementos essenciais para nós, água e oxigênio. Neste caso, radical livre, nada, nada, é nocivo, porque existe esta defesa já pré-estabelecida no nosso fígado. Que maravilha, né? Então, o segredo da vida, a vitória da vida está aqui. Não tem como evitar a produção de radical livre na nossa existência. É mandatório que haja produção de radical livre quando produz a energia. Mas, segredo está aqui. Você produza o radical livre, radical livre é produzido, mas que todo radical livre produzido seja neutralizado. Que maravilha, né? Se isso acontecer, as células não vão sofrer danos. Isso proporciona a longevidade, a saúde. Nada de doença, meus amados. Existe este caminho. Realmente existe este caminho. Então, como que isso pode acontecer? Somente produzir quantidade de radical livre que seja neutralizado. Hoje, então, quero falar sobre este assunto. Eu já dei dica na última palestra, mas hoje vamos desenvolver esta parte. Antes de falar, propriamente dita, esta parte de como produzir somente a quantidade de radicais livres para todo radical livre produzido ser neutralizado e assim não danificar a célula. Então, eu vou mostrar outros antioxidantes. Aqueles antioxidantes produzidos no nosso organismo. Já mostrei. S-O-D. Isso é produzido pelo fígado. Mas será que existe outro tipo de antioxidantes? Existe. Isso é outra maravilha. Quando, então, você vê várias, várias colorações naturais. Cor amarela, cor avermelhada, verde, roxo. As cores da natureza. Realmente tem muito, muito antioxidante. Eu vou mostrar aqui onde que você pode encontrar esse antioxidante. Tudo é de graça. Tá bom? Isso que é mais maravilhoso. Tudo é de graça. Então veja aqui, a de graça, antioxidante. Vocês estão vendo aqui a cor amarela do milho. Então aqui tem uma substância chamada zixantina. Zixantina, na cor amarela, não só do milho, mas outros alimentos. Aqui você está vendo cenoura, cor de cenoura. Tem abóbora também, tem manga, tem aqui na nossa região, pupunha. Lá na Ásia tem uma fruta chamada canistel, que tem exatamente esta cor. Muito, muito rico em beta e alfa-caroteno. Precursores de vitamina A. É excelente antioxidante. Aqui, licopene, no caso de tipo tomate, aquela cor mais avermelhada. Licopene, é excelente antioxidante. Aqui, cor verde, maioria das folhas que nós usamos como salada, tem esta cor verde. Tem tal de luteína, outro antioxidante, muito, muito bom. Outro, essa cor bem, bem roxo, quase que fica preto. Tem antocianina. Aqui no Brasil, nós temos a riqueza desse antocianina. Por exemplo, no açaí, na bacaba, onde que tem mais casca de berinjela. E lá onde é hemisfério norte, tem tal de blueberry. Aqui chama-se mitilo, né? Mirtilo. Meus amados, na natureza, todas aquelas cores, principalmente que nós podemos alimentar, tem muito, muito antioxidante. Quando falo de antioxidante, eu me lembro da minha sogra que já faleceu. Deixa eu contar esse episódio que ela comentou comigo. Lembre bem da licopene. E esse licopene é um antioxidante que realmente funciona mais na próstata. Isso é bem interessante. E por causa disso que o pessoal usa bastante molho de tomate, tomate seco, etc, etc, né? Mas eu deixo contar o que aconteceu com a minha sogra, o que ela me comentou. Quando nós morávamos junto com ela, aí, um dia, ela me chamou. Vem cá, meu filho. Você precisa comer bastante melancia. Melancia? Por que, mamãe? Na Coreia tem essa cultura de chamar a sogra de mãe, o sogro de pai? Perguntei, por quê? Ah, hoje eu li no jornal que na melancia tem bastante licopene. Opa! Eu pensando sozinho, né? Epa! Essa veia está ficando culta. Tem licopene na melancia? Hum, ótimo! Por que, então, tem que comer bastante essa melancia? Aí, ela comenta o seguinte. Pelo que eu li, a licopene protege sua próstata. Opa! Realmente, essa veia está sabida. Está sabendo muita coisa. Mas entrou uma coisa, um questionamento na minha cabeça. O que essa veia está interessada com a minha próstata? Deixa. Deixa esse episódio. Hoje, o mundo vai atrás de antioxidantes. Realmente. Vitamina A, vitamina C, vitamina E. São excelentes antioxidantes. E que estes antioxidantes estão espalhados na natureza e através de alimento. Nunca é bom você tomar antioxidante já preparado na forma de comprimido ou na forma de cápsula. Isso realmente não é maneira sábia de você adquirir antioxidantes. Mas sim, o que está na natureza. Por causa disso, uma grande vantagem dos alimentos de origem vegetal está aí. Todos os alimentos de origem vegetal são riquíssimos em antioxidantes, desde que você use de forma natural. como é fruta inatural. Verduras, como salada, ou pode fazer alguma conserva. Os grãos. Todos os grãos no germe têm muito, muito vitamina E. Todas as frutas têm vitamina C em abundância. Aquelas frutas que são mais ácidas têm um pouco mais. Mas, meus amados, você jamais precisa de aquilo que já é preparado por ser humano como antioxidante. Porque, nesse caso, o grande perigo é que você introduza uma quantidade acima da necessidade de antioxidante. Sabe o que acontece? Quando você usa além, além de antioxidante, este antioxidante que sobra, depois de neutralizar, torna-se tóxico para o nosso organismo. Por causa disso, isso não é interessante. Se você tiver dúvida, vou mostrar mais um dado científico que mostra isto. Veja aqui, eu tenho um trabalho que fala exatamente isto. Aqui, título é o quê? Evitar. Evitar adicionar beta-caroteno na dieta. Este estudo, este estudo, este estudo é Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos. Adverte. Realmente, não adicionar beta-caroteno, que é um excelente antioxidante na dieta. Então, eles fizeram esta pesquisa, isso na década de 70, por aí. Por que eles fizeram esta pesquisa? É por causa da indústria farmacêutica, que descobrindo que beta-caroteno é excelente antioxidante, a vitamina A, para os pulmões. E na época, então, havia, assim, grande expansão de cigarro. E muitas pessoas adquiriam câncer de pulmão, enfisema pulmonar. Então, o que eles imaginaram? A indústria farmacêutica. Ah, já que vitamina A faz o quê? Ajuda, é benéfica para os pulmões. Então, ao mesmo tempo que nós vendemos o cigarro, que tem muitos venenos, que proporciona problemas pulmonares, e vender, vender beta-caroteno como um antioxidante específico para os pulmões, então, nós vamos sentar no cifrão. Olha a esperteza do ser humano. E, realmente, nos estudos laboratoriais com os animais de laboratório, mostrou uma esperança, um sinal positivo para isto. E, assim, eles levaram. Olha, nós temos estas evidências no laboratório. Para quem? Para a Anvisa americana. Aquele órgão que autoriza a comercialização das substâncias, mesmo alimento, medicamentos. Eles queriam, a indústria farmacêutica americana queria que vitamina A, esse beta-caroteno, fosse um tipo de suplemento alimentar, suplemento, para prevenção de câncer do pulmão. Sabe, esse órgão FDA, o que eles pediram para a indústria farmacêutica? Então, já que tem estes dados ao nível de animais de laboratório, Então, faça, de fato, esta pesquisa nos seres humanos. Se vocês trouxerem estes dados positivos nos seres humanos, de que realmente beta-caroteno previne o câncer de pulmão, Então, nós vamos autorizar. Quanto tempo precisava fazer pesquisa? Acima de 10 anos. Para ter dados fidedignos. E assim, então, a indústria farmacêutica entrou na pesquisa. Porque, uma vez que podendo vender beta-caroteno como suplemento alimentar para prevenção de câncer, tanta gente compraria este suplemento. Porque cigarro não seria problema. Só tomar beta-caroteno, estaria seguro de câncer de pulmão. Que coisa, né? E aí, a indústria farmacêutica fez este estudo. Veja só. Eles fizeram em dois grupos. Um grupo, tal de carete. Outro grupo, ATBC. São dois grupos distintos. Aqui, esta linha é anos que eles pesquisaram. E aqui, é quanta porcentagem das pessoas que participaram da pesquisa morreram. Tá. Vocês podem ver? Esta linha contínua azul, quem tomou beta-caroteno? E este pontilhado roxo, quem tomou placebo? O que é placebo? Os participantes disso é fumantes. Fumantes que participaram voluntariamente tomando beta-caroteno. Quem toma medicamento, ou quem participa nessa pesquisa, não sabe se está tomando beta-caroteno ou está tomando uma cápsula de farinha de trigo. Isto é, não tem nada a ver com beta-caroteno, mas pessoas pensam que estão tomando beta-caroteno. Por que fazem isto? Para saber se realmente beta-caroteno que está proporcionando aquele efeito. Então, veja. Este primeiro grupo, carete, eles pesquisaram por volta de seis anos. Outro grupo, pesquisaram oito anos. Veja só. Quem tomou beta-caroteno, tanto esse grupo e o outro grupo, o que acontece? Morreram mais do que aqueles que tomaram placebo, farinha de trigo. Veja só. Veja só. Que resultado. Os fumantes, participando dessa pesquisa, pensando o que? Ah, estou tomando suplemento alimentar que previne o câncer de pulmão. Meus amados, quando a pessoa está participando nesse tipo de pesquisa, fica como? Ah, que legal. Eu estou tomando este novo produto e este produto me protege de câncer de pulmão, mesmo que eu fume. E assim, todos participaram. E, à medida que o tempo passa, então precisa fazer os exames. Exame de raio-x de pulmão e outros exames para saber se está aparecendo câncer de pulmão ou não. Se realmente beta-caroteno previne contra o câncer de pulmão. Mas sabe o que aconteceu? Como participavam dezenas e milhares de participantes, porque tem que ter uma amostra considerável, gastavam muito dinheiro. A indústria farmacêutica realmente gastou muito dinheiro. Então, antes de finalizar o trabalho, a pesquisa, eles fizeram esta sugestão. Já que nós acumulamos os dados já há seis, oito anos, então, vamos abrir no meio, na metade da pesquisa, para saber qual é o resultado. Aqui está este resultado que vocês acabaram de ver. Quem tomou beta-caroteno, a mortalidade foi maior do que aquele grupo de pessoas que tomaram placebo. Por causa disto, é que o Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos advertiu não adicione na dieta o beta-caroteno. O que foi o problema? Todo dia tomando beta-caroteno preparado pela indústria farmacêutica como suplemento alimentar com o objetivo de prevenir o câncer de pulmão. Todo dia tomando. Passaram anos. O que está acontecendo? O beta-caroteno que o tomou realmente neutralizou os radicais livres. Mas, quando não tem mais radical livre, porque aquela quantidade de beta-caroteno já neutralizou tudo, então, o que sobra torna-se tóxico. Tudo que é em excesso é tóxico dentro do nosso organismo. Por causa disto, que deve evitar. Então, meus amados, quando você toma esse comprimido, você não sente sabor nenhum, simplesmente engole. Mas, quando você come, por exemplo, o que tem bastante beta-caroteno, seja mamão, mamão vermelho, a manga, cenoura. Sabe que quando chega uma certa quantidade que você come, aí você perde interesse de comer. Por quê? Porque o sabor não é mais agradável. Não é mesmo? Quando toma comprimido, não sente sabor nenhum, porque engole. Mas, quando você come, vem aquele sabor. Este sabor é que é um fator limitante. Isto é, quando você não sentir mais sabor, ou no seu paladar, aquele alimento é, agora não dá mais. É meio repulsivo, é hora de parar de comer. Por quê? Já não precisa mais. Mas, que maravilha, né? Na natureza, assim que acontece. Os animais, mesmo que gostam, gostam de tal alimento, quando chegam a um certo ponto, para de usar. E, também, de outra forma, nunca comeu tal coisa, mas quando precisa, come. Isso é coisa maravilhosa. Por quê? Isso mostra que há um criador que sabe exatamente qual é a necessidade de radicais livres, qual é a produção de radicais livres e, também, qual é a necessidade de antioxidante. Além daquilo que é fabricado no fígado. E, se precisar mais de antioxidante, então, ele estimula para que você, na sua refeição, coma aqueles alimentos que contêm tais, tais, tais antioxidantes. Se nós deixarmos com o nosso Criador, ele é fiel. Ele é fiel e ele abastece toda a nossa necessidade. Até agora, então, mencionamos radical livre e antioxidante que neutraliza radical livre liberado. Bom, a partir de agora, quero mencionar a outra parte, que é essencial. Por que, digo, em vez de você produzir bastante radical livre e você queira neutralizar com os antioxidantes, é muito melhor não liberar radical livre em excesso. Como assim? Você notou, pelo diagrama que mostrei, radical livre é produzido ao mesmo tempo da produção de energia, que é necessária para o funcionamento de nossas células. Então, precisa ter energia. Agora, em algumas circunstâncias, ou muitas vezes, produz energia, você necessita de energia, que você, na realidade, não precisava daquela energia. Quando é que isso acontece? Lembra aquela figura da revista Veja, que motoristas gritando, berrando? Precisava daquilo lá? Precisava nada. Você precisa ficar irado, com raiva e ódio e não consegue dormir porque você convida. Não é que convida, já entrou aquele pensamento negativo, daquela coisa ruim que aconteceu durante o dia, e martelando aqui na cabeça e você não consegue dormir. Quando você não dorme, quando você não dorme, na hora que vê um sono, certamente, não é somente não dorme, mas está produzindo muito radical livre, porque os neurônios estão totalmente desviados do plano original, que é dormir. Então, neurônios viajando, você planejando, que, na realidade, esta preocupação não é solução. Se você dormir, neste momento, aquilo que era insolucionável, quando você acorda pela manhã, tinha esse caminho, na noite passada, com cabeça quente, não tinha saída, mas pela manhã, você vê, assim, assim, vai dar certo. Meus amados, sabe como nós podemos experimentar e viver desta forma? Existe um caminho. Você mesmo, ou eu mesmo, nunca vamos conseguir não preocupar, dormir bem, quando alguém nos escarnece, nos proporciona momentos desagradáveis, nós não temos capacidade nenhuma para nos mantermos em paz. Não temos, porque nós queremos revidar e mostrar que eu sou, eu não tenho culpa, eu estou certo. Você querer brigar, querer se justificar. E quanto mais fizer isto, mais energia é necessária e mais radical livre. E este radical livre, então, é danificar as nossas células. Aí vem a doença. Meus amados, eu vou mostrar este grande caminho, este segredo de não precisar se preocupar quando alguém vem nos atacar. aqui está o segredo. Este segredo é maravilhoso. Eu apresento esta maravilha, esta verdade para vocês. Em João capítulo 14, Jesus nos diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como há da o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que coisa extraordinária, meus amados. deixo-vos a paz. Jesus nos deixou a paz. Que paz? É dele. A minha paz vos dou. Que maravilha, meus amados. A paz de Jesus. A paz de Jesus. Como era a paz de Jesus? Quando veio a turba para aprender, o que que ele fez? Sossegadamente ele se identificou que ele mesmo que é Jesus. Não tentou fugir, não tentou brigar com eles, enquanto Pedro pegou sua espada e cortou a orelha de uma pessoa, Jesus pegou aquela orelha caída, curou. Que maravilha, que paz. Esta paz de Jesus foi dada para você e para mim. o mundo nunca pode dar este tipo de paz. E quando o mundo quer dar alguma paz, sempre é condicional. Em troca, troca de favores, mas a paz que Jesus nos oferece, esta paz é dada gratuitamente. Só receber. Que maravilha. Aí algumas pessoas pensam, mas não é fácil de receber. mesmo que seja gratuita. Que coisa, né? O inimigo faz com que esta paz de Jesus, que tipo de paz? Quando um bate um lado, dar outro lado. Esta paz. Acham que é muito difícil de receber. mas hoje eu estou experimentando esta maravilha de receber. Sabe somente quem pode nos fazer receber a paz de Jesus que foi dada gratuitamente para que nós não turbemos o nosso coração. Nosso coração não acelerar a minha mente toda confusa, toda preocupada, ansiosa, sem medo nenhum. Quando você ouve a voz do Espírito Santo que habita em você, no momento da ira, no momento de raiva, o Espírito Santo fala fala com você, meu amado, lembre o que Jesus deu para você para este momento, deixo vós a paz, a minha paz eu dou. Quando o Espírito Santo faz lembrar, enquanto seu próximo está atacando você, criticando, falando mentiras, escarnecendo, injuriando, e você ouvindo o que o Espírito Santo fala, e você age como Jesus agiu, calado, não abrir a boca, assim como a ovelha que vai para tosqueador, e não abre a boca, simplesmente entregue, Jesus agiu assim diante das provocações, diante das críticas, diante do maltratamento, em todo momento, ele ficou em silêncio, e lá dentro pedindo ao pai que perdoasse todos os pecados desses malfeitores, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, para eles era óbvio de que Jesus precisava ser maltratado, como criminoso, Jesus em silêncio, ele abriu a boca só naqueles momentos onde ele precisava falar a verdade, porque ele tinha a paz, não precisava reagir, reagir, sossego, por que? Porque ele é vida, vida, não precisa ser enganado pelo inimigo, inimigo nos tenta, para que nós nos exaltemos, fiquemos ansiosos, revidar, para nos levar, para produzir em excesso radical livre, e sutilmente destruir as nossas células, e um dia então provocar as doenças, mas quando nós ouvimos o que o Espírito Santo nos fala, Espírito Santo certamente fala, porque ele habita em nós, habita em mim, habita em você, mesmo que você não reconheça, lembre que o Espírito Santo habita em você, Jesus pediu para o Pai que enviasse o Espírito Santo, quando Jesus subiu ao céu, então o Espírito Santo desceu, para quem recebeu o Espírito Santo, hoje, para quem acredita que Espírito Santo habita em nós, assim como o apóstolo Paulo falou, não sabe que seu corpo, sua alma, é o templo do Espírito Santo, Espírito Santo habita em você, uma vez que você aceita isto, então você começa a abrir seus ouvidos para a voz dele, e a voz dele sempre vai dizer, meu amado, agora você precisa andar por aqui, este lado, aquele lado, o caminho do inimigo, é para a morte, mas ande por este lado, mesmo parece que isso é absurdo, mas eu vou dar o poder para você andar, você vai discernir o caminho da vida, e você vai ter alegria, o amor, paciência, você vai ter benignidade, bondade, fidelidade, temperança, você vai experimentar disto, caminhe por aqui, meus amados, esta paz, esta paz que Jesus nos deu, a minha paz vos dou incondicionalmente, e ele ordena, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, o que isso significa? É ordem imperativo, isso significa que o Espírito Santo, o Consolador concedido, que vai empoderar você tornar tranquilo, em paz, não ficar com medo, é promessa, tudo que Jesus ordenou, é uma promessa de que ele mesmo vai efetuar, então, meus amados, aqui está o segredo da vitória, de não necessitar de produzir além daquela energia para fazer todos os fenômenos de vida em nosso organismo, e portanto, não ter radical livre em excesso, e assim, andando no caminho da vida, você ter plena e completa saúde, e mais, através este viver, você demonstrar para os outros que você está no caminho da vida, para isto, você existe neste mundo, eu tenho plena certeza da minha existência é para esta finalidade, por causa disto, neste mundo, nós somos perseguidos, mas, não precisamos, nosso coração agitado, não precisamos ficar com medo, mas, cada vez, enriquecer, a experiência de andar com nosso Pai do Céu, andar com Deus, andar com Deus, é grande, grande privilégio de cada ser humano, recebendo a paz, não precisando nos agitar diante das crises, simplesmente sorrir, cantar, não é maravilhoso? Aleluia! Por hoje ficamos por aqui, vamos agradecer, Pai nosso que está nos céus, muito obrigado, Pai, porque o caminho que o Senhor nos preparou, é um caminho de paz, um caminho muito sossegado, do ponto de vista do mundo, é um caminho absurdo, é um caminho muito estreito, um caminho difícil, mas o caminho que o Senhor preparou para nós, é caminho da vida, é caminho da vitória, caminho de alegria, de amor, Pai, faz-nos ouvir atentamente a voz do Espírito Santo, que sempre faz lembrar as palavras de Jesus, e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos fortalece cada dia a nossa fé, aumentando a nossa convicção de que estamos no caminho de verdade, muito obrigado pelas estas ricas bênçãos, em nome de Jesus, amém. Até a próxima! Tchau,